Esse é um Haydn Teng, às vezes você tem uma boa Haydn Teng, mas às vezes você também não sabe o que, até que ponto essa espiga está bem inserida. Esse aqui é um aço damasco, é isso? Esse é um damasco aleatório. Eu acho isso aqui simplesmente incrível, cara. Isso tem um apelo visual fantástico. Dá para ver o aço damasco ou não? Deixa eu botar mais perto. Bom, o pessoal que está vendo em casa, deixa eu botar mais para cá, Lu. Olha lá, é aquele aço que ele é todo trabalhado. Isso aqui são camadas? Camadas. Você vai o quê? Vai forjando, batendo? Como é que funciona? Antigamente, nos primórdios do forjamento, você não sabia a composição exata do aço. Então, às vezes você... Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é engenheiro agrônomo, hein? Ganhou uma herança, um presente de um ferreiro e construiu uma história como ferreiro. Emerson Berega, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem. Boa noite, né? 11 da noite, o programa vai voar? Boa noite, é claro. Emerson, que prazer lhe receber. Opa, eu que agradeço a oportunidade de trazer o meu trabalho aqui para... Deixa eu falar, na hora que eu vi, eu por ser um amante de churrasco, quando eu vi o que tu faz, eu fiquei apaixonado também. É um bom amante de churrasco ou é um amante de facas? Isso mesmo. A faca é fascinante, é talvez o utensílio mais antigo da humanidade, né? Então, por isso que a gente... é fácil gostar de facas. Ah, e você ganhou de presente uma herança? É, na verdade, assim, a minha origem é rural e, sei lá, bisavô. É o que a gente tem notícia, o bisavô tinha uma tafona de moergrãos lá e ele precisava de uma ferraria para poder dar manutenção na tafona, né? E depois isso, o avô, o meu avô, né? Que é o filho dele, acabou fazendo alguma continuação disso ali, mas foi reduzindo, né? Então, meus tios, meu pai, essa geração foi pulada, né? Eles não trabalham com ferraria. Ninguém quis saber de ferraria. É uma questão de sequência lógica, assim, né? Vão tendo outras profissões e tal e isso vai ficando no ano passado. Aí eu acabei ganhando lá uma bigorna, umas marretas e uma forja ou algumas coisas e guardei aquilo ali meio que como relíquia, né? Depois surgiu a curiosidade de colocar aquilo em funcionamento. Por quê? De um dia, de nada? Simplesmente, vou dar uma mexida? Uma hora de, como você falou, o sonho é gerar grimensor. Então, tem intervalos entre um trabalho e outro e tal, o cara vai gostando de facas, né? Vai fazer um reparo numa faca própria, um restaurozinho, alguma coisa e quando vê, tá envolvido até o pescoço com isso aí. Mas você começou a produzir e já não? Começou a brincar? Não, na verdade a gente começa a fazer peças pra si, pra mim mesmo, né? Então, faz um reparo, faz um... e as pessoas começam a ver, ó, faz uma pra mim e tal. E tu faz uma pra uma, pra outra, quando você vê, aquele hobby vira uma profissão e... Bom, nós estamos comentando sobre os programas de TV, né? A gente acaba vendo muitos programas agora da galera forjando facas e... É assim que funciona, cara? É mais ou menos, ou ali é muito show? É, ali eu posso dizer que é um pouco abreviado. É exatamente aquilo ali e tal, mas o programa não consegue mostrar todos os processos, entende? Então, eu sei que é rápido e tudo, é o intuito do programa, né? Esse do... o desafio, né? Desafio, mas por exemplo, isso aqui. Isso aqui não é uma faca. Não. O pessoal tá vendo aqui? É. Isso é uma peça de forjamento artístico, né? Deixa eu botar no preto aqui, vamos ver se dá pra ver melhor. Não dá pra ver, vou botar no branco então. Ó, ali ó. Isso aqui é um abridor. Isso é um abridor de garrafas, né? Isso aqui é em ferro, o que que é? Em ferro. Em ferro. Em ferro. É só porque... É como brincar com massinha de modelar. É um pouquinho mais dura, né? Vamos respeitar. É um pouquinho mais dura e um pouquinho mais quente, né? Porque a gente tem que trabalhar com ela na faixa aí dos 700, 800 graus. Ah, isso aqui era um pedaço de ferro? Isso, uma tala de ferro. E aí você vai modelando ela? É que a gente vai usando algumas ferramentas, né, que se chamam hard tools. Olha lá, deixa eu botar aqui no branco aqui, ó. Esse também é um abridor de garrafas. É um abridor de garrafas. É, só porque esse caracol serve como gancho pra você apresilhar ele no cinto ou no passador da calça, né? Não precisa ser gaúcho pra fazer isso. Não, não. Não, de boa. Não, de jeito nenhum. Você da onde? Eu sou natural de São Joaquim. Mas tem uma cultura gaúcha muito forte. Exatamente. Eu costumo dizer que a diferença, assim, cultural, né, de costumes e tal, tá muito mais secionada da serra pro litoral do que exatamente do Rio Grande do Sul pra Santa Catarina. O povo serrano tem um costume mais campeiro, como se diz, né, a própria indumentária, linguajar, costumes, lendas, culinária, tudo tá muito mais parecido com o Rio Grande do Sul, esse de pampa, de lixo, né, porque vem da cultura vaqueira, essa de pecuária e tal. E o litoral, daí tem um outro costume que já é esse mais da pesca e tal. Brega, qual a primeira faca que você fez que ficou bacana, que você lembra? É, eu fiz uma... Ficou legal. Essa tá legal. Isso, essa eu tenho até hoje. É uma... É um facão... Que era um facão quebrado e tal, só que muito longo. E eu acabei fazendo com ele uma releitura de uma sorocabana. Que é uma faca do uso tropeiro e tal. Uma faca brasileira muito, muito famosa até. Pra quem gosta de cutelaria sabe do que eu tô falando, que é o modelo sorocabana. Ela é justamente isso, né, uma faca que veio pra bandeirantes e tal. E ela acabou não aguentando esse uso equivocado, que era pra mato e ela acabava quebrando. E aí lá... A pessoa forçava muito. Isso, exatamente. Não era uma faca feita pra bater. E daí ela quebrava a gente ao cabo ali. Você tem aqueles facões de mato, né? Isso, facão de mato é próprio pra mato, né? E aí foi feita uma espécie de uma manufatura em São Paulo, lá que conseguia consertar essas facas. Então ela realmente aproveitava essas lâminas quebradas pra fazer uma faca. Isso daí ganhou uma consagração muito grande aí com o advento tropeiro, esse do pessoal do Rio Grande do Sul, que ia até Sorocaba e retornava e tal. Isso virou meio que moeda de troca, né? Ele ia pra lá com tropa, voltava com as facas, vendia no caminho, comprava de novo. E espalhou. Eu imagino que uma arte também incrível de quem faz faca é saber afiar ela, né? A afiação é uma ciência absurda também, né? Exatamente. Afiar é bem... Tem que ter muita paciência pra afiar uma faca? Tem. Tu tem que ter, primeiro, paciência, lógico, porque não é uma coisa que você faz muito rápido. Você precisa ter os equipamentos, os insumos necessários pra fazer uma afiação decente, né? Precisa. E também vai precisar de um bom aço, né? Se esse aço não tiver uma dureza ideal, você não consegue atingir uma alta afiação, não tem como. Tá, vamos lá. Eu quero que você mostre alguns produtos. Você falou que essa aqui tá muito afiada. É, esse daí é um cutelo de outdoor. Se chama outdoor cleaver. O que que é um? É um cutelo pra atividades de campo, né? Caça, camping, pesca. Dá pra mostrar aqui ele. É, ele é muito robusto. Muito bonito, hein? Você pode cortar praticamente de tudo com ele. Essa peça tem 6 milímetros de dorso, bem pesada, perto de 500 gramas de lâmina. Então é uma... Esse aqui é um produto que demora muito pra ser feito? É, esse estilo de faca, como essa daí, ela tem uma montagem estrutural chamada full tang. Que é quando a lâmina, tu consegue vê-la ao redor de todo o cabo. A full tang é uma construção simples, só porque é uma das construções mais... Essa que passa aqui, que você fala? Isso, chama full tang. Dá pra ver o que tá em casa? É, só fica muito sólida. Ver esse brilhinho aqui. É, extremamente confiável, porque você não tem pontos de fragilidade. Quer dizer, não é igual aquelas algumas facas que você compra, que elas são soltas, né? É, essas facas que são encaixadas dentro do cabo, são hide and tang. Às vezes você tem uma boa hide and tang, né? Mas, às vezes você também não sabe até que ponto essa espiga tá bem inserida e tal. Esse aqui é um aço damasco, é isso? Esse é um damasco aleatório. Eu acho isso aqui simplesmente incrível, cara. Isso tem um apelo visual fantástico. Olha aqui, dá pra ver o aço damasco ou não? Deixa eu botar mais perto. Bom, o pessoal que tá vendo em casa, deixa eu botar mais pra cá, Lu. Olha lá, é aquele aço que ele é todo trabalhado. Isso aqui são camadas? Camadas. Você vai o quê? Vai forjando, batendo? Como é que funciona? Antigamente, nos primórdios do forjamento, você não sabia a composição exata do aço. Então, às vezes você tinha uma lâmina muito mole, às vezes uma lâmina muito quebradiça. Então, pra você acertar essa composição, os ferreiros acabavam juntando uma boa e uma ruim, né? Pra poder obter uma coisa média. Então, era esticado, uma vez dobrado, esticado de novo, isso vai sendo multiplicado em progressão geométrica. Quando você fala esticado dobrado, é o ferro. Isso, esticado dobrado, esse lingote, né? Ele quente, fervendo, termilão? Isso, quando ele tá muito quente, lá na faixa dos 1.200 graus, ocorre um fenômeno de caldeamento, que é quando você solda uma camada em outra. O forjamento dá pra trabalhar na faixa dos 800 graus. Tá, mas qual a diferença, por exemplo, desse tipo de... Isso é um mono-aço, que a gente chama, esse é um aço único. A composição desse aço é o que se chama 51-60. Não tem bastante tenacidade, tem uma boa retenção de fio. É um aço excelente pra facas, porque a gente já conhece a composição dele. Nos primórdios do damasco, não se sabia a composição. Então, isso é um aço tabelado. Eu posso fazer infinitas facas com esse material, elas vão ter o mesmo comportamento final. Qual o grande pecado de quem usa uma faca? Ah, eu acho que... É dar no espeto? Não, não. Quando você vê um cara cortando o espeto com a faca... Falando em faca de churrasco, sim, pode ser isso. Talvez arrastar ela, ou usar uma base de vidro. De vidro, bachuca. Brega, explica pras pessoas por que elas não podem usar uma base de vidro. A base de vidro, ela é recomendada pelo fator higiênico, né? Só porque um aço, um aço extremamente duro, aí na faixa de 60, Rockwells, que é a medição de dureza de um aço. Ele ainda pode ser marcado com função, ele pode ser gravado, pode ser qualquer coisa. É, entortado, etc. E o vidro, não. O vidro, se você, qualquer coisa que você tentar fazer nele, ele vai quebrar, ele vai estilhaçar, né? Então, ele é mais duro que aço. Isso já é uma comprovação. Outra que é o seguinte, o vidro vai estar na face plana dele, na face mais resistente dele. E você vai atacar ele com a menor parte do aço, que é o fio. Então, o vidro vai vencer o aço. Tu vai cegar a faca, né? Vai destruir ela. É, tu vai cegar ela, vai destruir o fio. A faca, não. A faca, não? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode, é claro. Eu tenho prazer de receber ele, que é um cuteleiro? É, o cuteleiro é quem faz faca, assim. É um cuteleiro, ferreiro. Eu sou o ferreiro, ferreiro, isso. Emerson Berega, rapidinho, a gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canais 19 ou 19.1 da sua TV aberta, no 527 da NET Criciúma e online em todas as plataformas. Você coloca lá o Manos Talk Show no YouTube, você vai curtir o programa completinho, tem o podcast no Spotify, tem no Facebook e se você quiser seguir este que vos fala, Mano Dal Ponte, com E, lá no Instagram. E tem o Berega, o Emerson Berega, que está comigo aqui, que o homem faz facas e é ferreiro. E essa aqui? Ah, essa aí é uma faca... Essa aqui está com o cabo meio solto. Essa daí é uma faca que está em construção ainda. Ah, você está terminando ela ainda? Isso, essa é uma faca modelo gaúcha, que é uma inspiração mediterrânea. Você trouxe para mostrar realmente como é que funciona? E essa faca está sendo construída, como essa outra mediterrânea longa aí também, é uma faca que não está pronta. Esse cabo dela, o que é? Esse é um chifre de servo Axis, a gente compra ele em revendedores de insumos que vendem... E ele já vem pronto nesse formato? Esse formato é o natural dele, né? A gente tem que adaptar o aço para o formato do chifre de servo. O que mais você tem aqui de diferente? Vamos ver essa daqui. Essa daí é uma faca que foi para a AGC, num concurso de forjamento, que tem todos os anos lá. E eu acabei reservando ela. Ela tem a minha marca e mais a marca da AGC, né? Ah, está aqui. Isso. Ocorre lá todos os anos um forjamento ao vivo, onde são 12 competidores. E depois elas são avaliadas por... Tem isso que você fez lá? Ela foi feita lá o forjamento inicial e depois a gente traz elas para a nossa oficina para fazer a usinagem, né? Colocação de cabo... Essa aqui é uma faca que ela é muito mais detalhada do que essas outras? É. São modelos, né? Diferentes? Isso. Essa daí é uma faca bem complexa também de ser construída, porque a gente tem que ajustar o aço para as dimensões do chifre de servo, né? Evitando o máximo os desbastes, né? No cérebro, ele não tem praticamente lixação nenhuma. Quer dizer, para não mexer aqui. É. Isso mesmo. Mas quanto tempo demora, por exemplo, para confeccionar? Vamos falar dessa aqui do damasco, vai. Ah, um damasco como esse aí, que tem na faixa de 120 camadas, né? Enquanto a gente fala de 120 camadas, 120 vezes... Não, não, isso é uma progressão... 30 vezes aí você dobra. A gente parte ela de 20 camadas, já intercaladas, né? De um gás de carbono e outro, um inox, né? O 15N20. E aí, quando a gente dobra ela a primeira vez, já não é uma dobra simples. Ela é cortada em três partes, já vai a 60 camadas. Depois, com o caldeamento, com o forjamento, estica essa peça mais uma vez, cortando ao meio, vai a 120. Que é mais ou menos o que tem de camada nessa peça aí. Mas o que é? Uma semana para fazer um produto desse ou mais? É que não dá para dimensionar esse tempo, porque a bainha é feita por um artesão em Caxias do Sul. Ah, entendi. Esse cabo veio do Uruguai, né? De um plateiro, um artesão. Mas a lâmina em si vai levar de forjamento aí umas três horas. E a parte de acabamento aí, eu posso considerar mais umas dez horas de oficina. A gente não faz ela numa vez só, porque é cansativo e tal. Não se faz uma faca numa... E é muito calor? Ah, a forja trabalha aí na faixa dos 800 graus, né? Então ela é bem isolada termicamente, porque se usa uma forja a gás hoje em dia, que é mais cômoda de se trabalhar do que as antigas forjas a carvão, né? Até para você sustentar a temperatura no gás, eu acho que é... Isso, exatamente. O isolamento térmico é feito com manta cerâmica, um material mais moderno, né? Essa daqui? Essa daqui é uma faca modelo... Dá para ver aí? Old Frontier. Olha aí. Muito bonita essa faca também. Porque é uma junção, né, da Old Frontier com a faca gaúcha, né, essa usada no campo aí. É aquela estrutura que eu te falei, né, da Fulteng, né, que é uma faca que tu consegue ver toda a estrutura dela. Tá, que está aqui, né? E isso dá uma robustez assim, absurda. É uma faca... De segurança para quem usa. Isso aqui, por exemplo, isso aqui não é uma faca. Isso aqui é uma arte. Isso aqui é um conjunto... É um conjunto parrigero que a gente... A gente batizou ele assim, né, conjunto parrigero. Parrigero? É, porque o churrasco nosso brasileiro aqui e tal, é no espeto e tal, o pessoal leva no braseiro e tal, faz o churrasco. Já no Uruguai, na Argentina, se usa muito a grelha, né, a parrigia. E a gente acabou trazendo a parrigia para o Brasil, né, para o nosso churrasco, junto com o corte europeu e tal, né, e esses aparelhos, né, de assar acabaram ficando esquecidos, né? Então a gente acaba manipulando essa carne com pegador de macarrão, isso é um improviso. É verdade. Originalmente se usa esse gancho virador, né, de mantas, que é o tal do gancho uruguai. E essa aqui é uma faca? Isso é uma faca, né? Ela sai aqui? Isso. Essa faca tem um cabo forjado também, né, se chama hat tail. E ela é inteira, né? Isso, é uma peça... E ela é até flexível, isso? Isso, exatamente. É uma faca que, à primeira vista, parece desconfortável, né? É um cabo só de ferro, mas quando a gente pega ela, a gente vê que tem ergonomia. Não, ela é muito ergonômica, inclusive o dedo aqui, né? Exatamente. Você consegue segurar ela aqui? Muito boa de manipular. Essa faca, esse modelo de faca, historicamente, aparece na cultura romana, na cultura viking. E esse o que é um garfo? Esse é um garfo trinchante. Esse é o garfo? Esse aí também entra na parte de forjamento, né, artístico, aí, com torções e tal. Deixa eu botar no branco aqui, Lu? O que você acha? Vamos tentar? Olha lá, no branco dá pra ver melhor, ó. Olha lá, que bacana. Esse garfo, essa linha, né, das torções aí é a vedete da minha forjaria lá. Muita gente gosta desse padrão. Desse padrão. Desse padrão e dessa ferramenta em si. Porque você, normalmente, tem na tua área gourmet lá uma boa faca, uma boa tábua, mas falta o gancho pra usar na grelha e falta o garfo pra realmente fatiar essa carne, né? A grelha tomou muita forma, né? A grelha é fantástica, né? Eu acho que tudo tem que ter o uso correto. Dependendo do corte que você for preparar na churrasqueira, vai ser um desastre, né, se você tentar fazer ele no espeto. Ou vice-versa, né? Se for um corte pro espeto e você tentar fazer na grelha, né? Peraí, que incrível. Esse aqui é uma... Ah, esse é um conjunto forjado também. Um conjunto forjado? Vamos ver se dá pra mostrar ele aqui. É um conjunto pra frios. Deixa eu botar no branco, ó. Aí, ó. Essa colher é pra levar o molho, né? As salsas ali pra cima desse assado de grelha, né? Uma colher longa. Toda feita por forjamento, não tem um... E ela é inteira, né? É, não tem um pingo de solda aí, é 100% forjada. A faca, o garfo também. Isso torna o produto com maior valor agregado? Dá mais valor agregado pro produto? Sim, porque... Principalmente pela... Pela exclusividade, né? Porque quem tem um conjunto desse aí, mesmo que ele me encomente, ó, faz outro. Você não vai fazer igual. Ele não vai sair igual, mesmo que eu queira. Não tem como. Hoje isso aqui tornou... De hobby se tornou uma atividade principal? Ah, virou... Há muito tempo, né? Hobby profissão, sim. Eu trabalho em paralelo ainda com a agrimensura. Ainda sobra um tempinho pra agrimensura? É, sim, eu faço meus trabalhos de agrimensura. Dizem que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas a cutelaria, a forjaria tem tomado conta. Hoje eu trabalho bem mais com forjamento e com cutelaria do que com agrimensura. Você tem muitas encomendas, cara? Eu tenho bastante encomenda. Às vezes me perguntam assim se você não tem um catálogo, um folder, uma divulgação. Eu digo, eu não posso divulgar mais do que eu consigo fazer, né? Porque eu trabalho sozinho. Eu não tenho como colocar pessoas pra me ajudar. Você não tem um ajudante? Não, não dá pra ter um ajudante. São processos que têm que ser feitos por mim, né? Não tem como. A associação que eu consigo fazer é quanto a alguma coisa de cabos, né? Como você viu que tem os cabos de plateiro aí, esses de alpaca, que eu trago do Uruguai através de um comprador que tem lá. E as bainhas que eu acabo terceirizando algumas delas com... São muito bonitas. Com esse artesão. Muito bonitas são essas bainhas. Eu trabalho exclusivamente com isso. Olha, não dá tempo pra mais nada, só pra lhe agradecer. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal te encontra onde? O pessoal com certeza vai querer uma faca. É, eu tenho um perfil no Instagram, onde eu deixo lá as minhas fotos dos trabalhos mais recentes lá. Normalmente as pessoas me encontram por lá. Quero agradecer a Pit Burgo, minha querida amiga, que mandou o teu perfil pra mim. Muito obrigado, muito obrigado a Pit. E ela ainda falou o seguinte, mano, convido o Berega porque você vai se apaixonar pelo trabalho dele. É, temos que agradecer a Pit, ela que promoveu esse encontro. Como é que é o nome? Emerson Berega. Emerson Berega. Isso. Berega com R só, simplesão. Emerson Berega, do jeito que a gente fala e que escreve, Emerson Berega, no Instagram, vai ver lá os meus trabalhos lá e aquilo que achar interessante. Pode solicitar via direct ali, que a gente vai conversando. O preço também é via direct, né? Não vê que se passa. É, é que isso depende de cada projeto, né? Porque eu não, como eu estava te dizendo, não tenho como ter um catálogo, porque cada peça é... Mas uma peça pode variar de quanto até quanto, vai? Ah, esse conjunto para o Regiro foi vendido por R$ 1.800, mas era uma coisa bem... É que foi num leilão, entendeu? Diferente. A gente tem um grupo de leilão brasileiro. Então, uma faca dessa, dá para a gente dar um preço para ela. Aquele damasco que você está manipulando, é na faixa dos R$ 2.000. R$ 2.000, essa faca. É. Maravilhosa. Porque é um damasco, como eu te disse, um damasco mais... Talvez o mais simples dos damascos, né? Porque ele é o aleatório, é um padrão que a gente não controla muito essas linhas e tal. Obrigado. Que trabalho incrível. Olha, obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, artistas ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e Inovação para Transformar o Mundo. E Unesc. Formação e Inovação para Transformar o Mundo.